Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Esto é para todas as mulheres que se quedan ali com seus homens Não importa se têm dinheiro, não importa se são ricos ou pobres Elas se quedan as buenas, as malas, se guerran na rua e se passam as balas Se vem a mona, te esconde o dinheiro e o trabalho e não diz nada Uma mulher de verdade, uma mulher que respeita Uma mulher na rua, na cama, uma louca pra que você sepa I've been thinking about you, baby Tô pensando em ti I've been thinking about you Estou pensando em ti Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Ela conhece a rua, ela não quer detalhes Ela sabe jogar, já tu sabe, diz a verdade Porque ela não está para os jogos, tem cuidado que te corta os huevos Ela se move e se morre por ti, você tem que ser sincero Uma mulher de verdade, uma mulher que respeita Uma mulher na rua, na cama, uma louca pra que você sepa I've been thinking about you, baby Glamourosa, rainha do funk, poderosa I've been thinking about you Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Ela é minha reina, ela é minha tudo Eu dou a vida por ela Ela é minha reina, ela é minha tudo Eu dou a vida por ela I've been thinking about you, baby Estou pensando em ti I've been thinking about you Estou pensando em ti I've been thinking about you, baby Estou pensando em ti Thinking about you, baby I just want you to know